Qual seria um roteiro assim que você indicaria para as pessoas que não estão acostumados, nunca foram para a Suíça, mas querem conhecer e até assim, conhecer lugares que não sejam tão turísticos e sejam maravilhosos? Eu recomendaria ir no verão, porque tem mais atividade para fazer, no inverno é só esqui mesmo, né? No verão, por exemplo, quem tiver cartura de moto, aluga uma moto e passei em cima de uma montanha, pega a estrada de montanhosa, é maravilhoso, tem coisa igual.